Rafa do Mico, Rafa do Mico, Paris é foda Mico, me dá um lança, Mico, me dá um lança Lança, 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 lança É na terrinha do Saddam Mico, Mico, hoje só tô vindo em Dois velhos sucessados Mico, me dá um lança, Mico, me dá um lança Mico, me dá um lança, Mico, me dá um lança Aqui no Boli do Martins Mico, gostoso, Mico, gostoso Mico, gostoso, Mico, Mico